Bom dia, meus amados irmãos. Jesus é o Senhor. Chegamos hoje ao ruminado alimento diário, semana 1, domingo. Versículo para leitura com oração. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Lucas capítulo 12, versículo 49. A missão de Jesus, lançar fogo. Hoje chegamos no último dia dessa semana e nós vimos que o fogo e a sarça podem se unir. Nós somos apenas uma sarça, mas Deus precisa queimar em cada um de nós. Em Deuteronômio 33, 16, nós lemos Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Aqui a palavra apareceu no hebraico pode ser melhor traduzida por habitava ou morava. Ou seja, Deus morava naquela sarça. Aquela sarça representa a habitação de Deus. Porque o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele quer habitar em nós. Nós temos uma correlação do Antigo Testamento em que a casa de Deus do Antigo Testamento era simbolizada pelo tabernáculo e pelo templo, conforme lemos em Hebreus 3, 5 e 6. E ali em Hebreus 3, 5 e 6 tem uma frase que diz Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Graças ao Senhor, Deus sempre quis habitar com o seu povo, mas ele não podia entrar dentro deles como o Espírito. Por isso ele habitava no meio deles. Esse tabernáculo representa a casa de Deus, a morada de Deus, e no Novo Testamento é a igreja. Portanto, a sarça representa o povo redimido de Deus no aspecto coletivo. Graças ao Senhor. Então nós vemos que quando o povo acampava de noite, o fogo ficava sobre o tabernáculo, sobre a casa. Ao conectar esses versículos aqui com o Êxodo, nós vemos aqui uma sarça ardente gigante. Ou seja, Moisés, quando foi chamado, era apenas uma sarcinha. Mas o fogo, quando queimava no deserto, representava todo o povo de Israel a sarça. Isso mostra que nós devemos queimar no Espírito individualmente, mas também queimar coletivamente. No Novo Testamento, a igreja, a casa de Deus, é essa sarça ardente. E a sarça representa algo desprezível. Nós hoje não temos poder político, não temos poder econômico, mas para quem olha de longe, vê o fogo de Deus queimando em nós. Isso é um grande mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus ainda disse em Lucas 12, 49, que foi exatamente o versículo para a leitura com oração. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Aqui esse fogo e a glória, ele vem de Deus. O Senhor Jesus, como homem, ele morreu e ressurgiu para produzir muitos grãos, produzir muitos frutos. Ele passou por angústias por causa dessa grande responsabilidade que ele tinha. Esse fogo do evangelho ardia nele para que por meio dele a igreja fosse edificada. E hoje esse fogo do evangelho está em cada um de nós. Deus quer nos usar com esse fogo divino redimido e transformado para sermos habitação de Deus no Espírito, mantendo essa chama acesa, queimando todas as coisas negativas e expressando a glória do Senhor em nosso viver individual e na nossa vida coletiva na igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor veio lançar fogo para queimar, Senhor, todas as coisas negativas. Somos um assassino individual, fraco, frágil e mortal, mas nós invocamos o Teu precioso nome, esse poderoso nome. Queima, Senhor, em nosso interior. Queima todas as coisas negativas, tudo que não provém de Ti. Senhor, também nos faz queimar no Espírito, sendo fervoroso de Espírito, ser vindo ao Senhor na igreja, essa representação maravilhosa dessa coluna de fogo que dá testemunho para todas as nações. Usa, Senhor, cada um de nós, cada irmão e cada irmã, de forma individual e de forma coletiva para fazer a Tua vontade em nós. Louvado seja o Senhor e que Deus abençoe o nosso domingo em nome de Jesus.